É uma grande responsabilidade que assumo pela confiança dos nove estados do Nordeste, ou seja, a governadora Fátima Bezerra e todos os demais governadores do Nordeste, por unanimidade, na escolha do meu nome, para presidir nesse próximo período o consórcio do Nordeste. Acertamos aqui, por uma proposta que apresentei, retomar as origens, ou seja, tem o fórum dos governadores, onde já apresentei, também foi aprovado. O governador Flávio Dino é quem coordena o fórum, o fórum mais político, um fórum que vai trabalhar uma pauta dos temas mais políticos e a cada reunião quem cedia coordena e assume até a próxima agenda. E no caso do consórcio, nós vamos trabalhar a gestão, a integração do Nordeste num projeto de desenvolvimento Nordeste conectado, a infraestrutura do Nordeste, o turismo do Nordeste, a economia do Nordeste, a relação internacional com o Nordeste, essa área relacionada à agricultura familiar, ou seja, toda uma política de saúde, de segurança, de educação integrada para o desenvolvimento, para o bem da população do Nordeste.